E na noite de ontem, gente, foi a vez de Três Lagos conhecer detalhes do programa Tecnova 3 do governo estadual que pretende impulsionar empresas com a inovação. Vamos acompanhar uma reportagem do Israel Espíndola sobre o assunto. Projetos inovadores que buscam a melhoria de vida da comunidade. Foi assim com o Cristiano Lima, desenvolvedor de um programa. Ele notou um problema na empresa em que as pessoas com deficiência tinham na educação. E teve a ideia. Ele explica como fundou a startup aqui em Três Lagos. Nasceu exatamente, assim, eu estava trabalhando na época no meu trabalho e eu tinha, alguns amigos tinham deficiência, no caso era deficiência auditiva, né? Ele tinha muita dificuldade a se comunicar e até não se classificava para uma outra vaga dentro do próprio trabalho por causa da dificuldade que ele tinha e os recursos que eram difíceis para ele. E aquilo foi uma ideia para mim, pode dizer assim, né? E aí, eu conversando até com o meu sócio, nós pensamos sobre como desenvolver isso para facilitar. Porque hoje no mercado tem algumas tecnologias assistivas, né? Que ajudam, literalmente, algumas pessoas a estudar. Mas não é completo. Ela não consegue personalizar aquela tecnologia que tem hoje, né? Então, a Uxbras, a ideia, chama-se Uxbras, exatamente, foi exatamente criar uma plataforma educacional onde qualquer pessoa com qualquer deficiência poderia entrar na plataforma e personalizar de acordo com a necessidade dela. E assim ela poderia estudar facilmente, sem nenhuma dificuldade, podemos dizer assim, né? Mas só a ideia não adiantava. Ele precisava de recursos financeiros para colocar em prática o programa Uxbras. Foi exatamente através do recurso do governo do estado pelo Fundect que ele hoje vê o programa ser executado, como pontua o Cristiano. Olha, seria muito difícil, né? Porque, assim, tudo precisa de investimento, né? E aí temos a ideia, mas não tínhamos investimento inicial, né? E aí teve o Centelha, né? Daqui do Mato Grosso do Sul. Por meio disso, nos possibilitou realmente abrir uma margem muito grande, né? Podemos investir realmente nas tecnologias, porque a tecnologia precisa muito de você colocar nas nuvens, podemos dizer assim, né? Então, é preciso, além de você saber fazer todo o processo, é preciso ter tecnologias já existentes, né? Você não cria uma única e desenvolve, precisa de outras parcerias, né? E isso precisa de investimento. Isso só foi possível graças à subvenção econômica que nós tivemos com o Centelha, né? E justamente de olho nessas inovações que o governo de Mato Grosso do Sul, através da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, a Fundect, estiveram em Três Lagoas para divulgar o programa Tecnova 3. Empreendedores e empresários puderam conhecer mais detalhes do programa do governo, que busca crescer, mas também inovar e se destacar em diversos setores. O programa onde o governo vai apoiar financeiramente projetos e puderam sanar dúvidas do programa, como explica o diretor científico da Fundect, o professor Nalvo Franco. O objetivo do Tecnova e o objetivo de qualquer digital para fazer subvenção econômica, para fazer apoio às empresas, é exatamente chamar os empresários que, de alguma forma, têm em seu portfólio algum projeto de inovação tecnológica dentro das suas empresas e ajudar com recursos financeiros não reembolsáveis, essas empresas, para que elas possam executar essas ideias inovadoras dentro das suas empresas, para a empresa crescer, para acelerar, para internacionalizar. Então, a ideia é exatamente mostrar para a comunidade de empresários, de empresas de Três Lagoas, no caso, que exige essa possibilidade de se obter recurso público do governo do Estado. E, nesse caso, do Tecnova, terceira edição, é um ticket de aproximadamente R$ 500 mil por empresa, que ela vai poder aportar para fazer, no seu plano de trabalho, a sua inovação acontecer dentro dela. E, com isso, crescer, a empresa melhorar, a empresa ficar maior. E, com isso, a gente gera mais renda, gera mais emprego e faz o desenvolvimento econômico acontecer. O Roadshow, que são esses encontros, já passou por Dourados, Ponta Porã e chega em Três Lagoas. É uma oportunidade de startups, empresas e microempresas poder se inscrever no Tecnova 3 e ter o recurso de até meio milhão de reais. Em Três Lagoas, o encontro aconteceu na escola do SESI com representantes da Fundect. Detalharam o programa com os empresários e empreendedores. Para o diretor científico, Nalvo Franco, Três Lagoas vive um momento ímpar na industrialização e é preciso que as empresas busquem o conhecimento. A Fundect tem um banco de dados, digamos assim, de empresas que fazem inovação. Mas esse banco de dados está mudando muito rapidamente. E está acontecendo isso rapidamente exatamente porque o Estado está crescendo, está inovando. Nós temos grandes empresas chegando no Estado, a matriz econômica está mudando um pouco e, com isso, as empresas pequenas também vão surgindo, vão crescendo. E esse ecossistema todo de inovação vai se modificando muito rapidamente. Então, o Roadshow, o objetivo é exatamente chegar nessas empresas, chegar nos empresários para mostrar o edital e também para a gente captar essas empresas, não somente para esse edital, mas para outras oportunidades que a Fundect pode dar. E um desses caminhos que os empresários e empreendedores podem buscar para ter acesso aos recursos do governo é o SEBRAE. Como pontua, Josi Signori, a gerente regional do SEBRAE, aqui em Três Lagoas. O SEBRAE é uma empresa parceira do Tecnova, quer dizer, da Fundect, do governo, da Fiemes, da Fiecomércio, de todo esse trade que trabalha com este edital via Fundect para oportunizar aos empresários uma forma de angariar recursos para empreender na sua startup ou na sua empresa de inovação. O SEBRAE, através do ecossistema de inovação, do Vale da Celulose, da Associação Integra Costa Leste, abre esse amplo diálogo para poder aproximar, para poder orientar o empresário a participar desses editais. Então, você que está nos ouvindo, que é cliente do SEBRAE, que é micro e pequeno empresário ou que tem intenção de abrir uma startup, um novo negócio, nos procure. Nós podemos, sim, orientá-lo de forma bem direcionada a participar desses editais que a Fundect vai oferecer neste evento.